Fala, galera bonita! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Sejam bem-vindos para a galera que está chegando agora. Chega e chegando. Aproveita, chega logo curtindo e se inscrevendo para estar dando uma porcinha para a Milus Cachan e de comentar, né, galera? Lembrando que as indicações de vocês são sempre tops, bem-vindas. Só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais, caso o vídeo já tivesse sido excluído, belezinha? Gente, lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição do vídeo, assim como o link das livezinhas que rola lá na roxinha. Vou deixar também aí o link na descrição para vocês, beleza? Gente, não é segredo, já falei para vocês duas coisinhas importantes. O canal, ele só é possível por conta do meu amigo que me ajuda, que é o Pokimoto, né? Então, assim, eu não tenho acesso à lista, os pedidos de vocês, é ele que insere na lista, não sei a ordem, mas é ele que vai inserir. Então, todas as vezes que eu venho aqui com vocês, eu realmente não sei o que vai rolar, justamente para manter essa coisa, né, da reação. Que é essa ideia, né, no fim das contas. Então, assim, eu vou logo falando. O nome do nosso vídeo hoje vai ser o Tributo aos Clássicos aí do canal Sete Minutos. Então, o Pokimoto já sabe do meu problema de memória de frango. Eu não lembro de nada, assim como vocês também já sabem. Então, assim, ele me falou que é um rap aí, um vídeo para testar aí a minha memória. Ou seja, não vai dar em nada. Porque vai haver muitas referências. Então, eu não sei qual vai ser o babado. Vamos ver o que a minha cabecinha de frango vai deixar eu lembrar. Beleza? Então, vamos lá para o nosso react de hoje. Vamos lá para ver qual vai ser o babado. Porque, realmente, não tem uma memória muito boa, não, gente. Não sei nem como é que eu consegui virar professora. Mas, enfim, né. Tem coisas que eu realmente não consigo lembrar. Mas, vamos lá. Tá. Tem essa imagem aqui. Tá. Já estou vendo ali o Shrek, Naruto, Blitz. Minhas Superpoderosas. Ali o Tom, né, do Tom Jerry. Aquele do Urso. Gente, por incrível que pareça, eu nunca assisti. Esse aqui é o Chaves? E esse outro aqui atrás dele? Não sei o que é. Gente, tem até ali os Sete Anões. Pokémon. Esse cavalo aí, será que é uma referência ao Cavalo de Fogo? Porque eu adorava esse desenho, né. Tem ali os Simpsons. Esse desenho aqui, desses dois aqui, ó. No carro, nunca nem vi. Já ouvi. Tipo assim, eu sei, mas eu não lembro o nome. E eu também nunca vi nenhum episódio disso. E os Fleastons, né. Ai, nem disso eu lembro. Ai, tem uma esfera do dragão aqui também. Vamos ver qual vai ser babado. Tá. Então, acho que vai fazer referência a tudo isso, né. Tem outros ali que eu não vi. Família... Os Jacksons. Tá. Tá falando do quê? Do... Dos Vingadores? Do Thanos? Gente, vai me ajudando aí. Porque... Como eu falei pra vocês... Não me alembro. Se você não usar sua mente, ela vai parar na minha mão. Porque eu era um garoto bom, mas tive que trocar. Um tanque pelo Lamborghini, a Trixie pede pra acelerar. Segure-se e foca direto, não te garra. Amanhã tem um show, mano, eu sou um nightgessar. O meu nome é Deslêndra, na roupa, três listras. Não toque em mim. Não lembrei. Tá, Dragon Ball. Ah, esse não tem como eu não saber o que tá escrito, né. Eu sou tipo um rockstar, quando eu não sigo as leis. Eu sou tipo um rockstar, igual do Flamengo. E quem me peita num confronto, vai falar pouco e mostra. Acelera. Mano, cê sabe que o tempo não espera. Por isso eu continuo correndo. Então, o pé na estrada eu vou botar. Que já tá na hora de ir. Gente, eu tô muito perdida. Eu não tô lembrando de nada. Ah, que eu sei também já é sacanagem, né. Fui não lembrar dos anõezinhos. Ah, tá. Dos chaves. Tá, isso daí é do Naruto. É porque eu não escutava dublado, gente. Não é justo. Pô, sacanagem. Mas assim, gente. Deu pra eu olhar a imagem e ver de quem eles iam falar. Mas eu não peguei nem 5% das referências, gente. Então, assim. Eu realmente sou muito ruim de referência, gente. Muito ruim mesmo porque fica difícil lembrar. E pelo que eu entendi, assim, por exemplo, essa última parte do Naruto aí, só entendi, só consegui perceber por causa do Aoi, Aoi, enfim, né, da música lá. Mas eu nunca assisti Naruto dublado. Mas eu nunca assisti Naruto dublado. Até porque também a voz do Goku é um O em japonês. Prefiro dublado. Mas, enfim. Assim, eu realmente não consegui pegar. Meu Deus, eu sou muito triste. Mas eu não consegui pegar. Eu acho que 90%, não vou nem dizer que é só 5%, mas acho que 90% das referências que apareciam na música eu não consegui pegar. Eu sou muito triste, gente. Mas é isso, galera. Todo mundo já está cansado de saber que eu tenho memória de frango. Eu enrolo a língua para falar. Todo mundo sabe. E eu não vou ficar editando os vídeos porque eu acho que é essa a ideia do canal, né? É mostrar como eu sou, como eu falo pra caramba. Mas, enfim. Espero que vocês estejam gostando. E é isso, galera. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Belezinha, ó. Beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.